E o que tu rega, que ele vai aquecer Só a sua presença me fará acender Joga a mão no terceiro andar E manda a glória nessa noite Porque a presença dele está aqui Oh, Jesus Lembra que é de água hoje E derruba na sua glória aqui Porto Rico É de Jesus E sua presença está mexendo Para eu, Jesus, Jesus, eu vou te dar Ele é poderoso, ele é seu O que eu fiz, meu parede, meu Deus Ele encargou para a terra, para a terra Para a terra, para a terra Com a tua pensão, para a terra Abra a boca pra lhe soltar Este Deus também está aqui com a sua glória Se volta assim, ele para o sol, ele para o amor Ele abre mal, deixa mal Se volta a gente, se converte em gente Ele faz mais que isso Pega a cor e põe aí em nome de Jesus Eu posso me sentir, vou glorificar Eu sou o verão, seja de o bar Isso que eu fiz, meu parede no meu Deus Eu vi os rasgãos, a terra, para a terra Com a terra, para a paz, na área normal Com a sua atenção Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.